Pessoal eu estou trazendo para vocês aqui esse caminho muito bonito aproveitando sobras de tecido isso aqui é uma tira de oxford vou passar as medidas para vocês e aqui eu usei a linha de C da linha grossa rainha vou passar a medida do tecido essa tira ela mede 18 cm assim por 1,45 assim no total o comprimento depois de pronto o caminho fica com 40 cm com o bico e o comprimento dele fica de 1,68 então espero que vocês gostem aproveite o risco se vocês quiserem vocês comenta aí que eu coloco no instagram para vocês mas não precisa ser essa pintura eu fiz já só para combinar com a cor da linha mas vocês podem mudar também tentar fazer o risco que vocês quiserem tá bom então vamos lá passo a passo pessoal para o nosso biquinho eu vou usar a agulha de número zero vou usar a linha rainha grossa é amarelo ouro tex dela é o 360 para quem não conhece amarelo ouro tá então tesoura um isqueiro a gente queimar né porque essa linha aqui é de polipropileno quem tiver usando a linha de algodão também pode só seguir o mesmo passo a passo então para adiantar aqui eu já fiz todo o arremate em volta aqui ó da minha tira aqui de pano olha só já arrematei toda para dar uma adiantada um arremate simples é só um arremate duas correntinhas correntinhas pode fazer três aí vai depender do espaço de vocês para começar o nosso biquinho então eu tô aqui utilizando aqui ó já parei aqui bem na ponta aqui vou pôr minha agulha já é bom deixar adiantado para não ficar tão longo vídeo vou subir aqui ó nessa nesse cantinho aqui ó bem no início eu vou iniciar vou iniciar com três correntinhas aqui eu vou fazer mais três pontos altos só que aqui ó é como se fosse um quadrinho cheio então vou fazer aqui ó bem do lado um ó já fica três né da minha correntinha de início mais um então ficou um quadrinho cheio assim ó ficou quatro pontos altos contando com a minha correntinha que eu subi eu agora vou fazer duas correntinhas dou o espaço e vou fazer um quadrinho vazio ó as duas correntinhas do espaço vem faço um quadrinho vazio eu não acompanho você se vê que eu não tô acompanhando o arremate tá quem gosta de acompanhar então vai fazer contando eu não não acompanho eu dou apenas o espaço ó pula aqui então seria uma duas na terceira eu faço eu tenho que fazer aqui ó sete quadrinhos vazio aqui no meu ele vai dar bem só dois dois gráficos desse mas quem tiver fazendo um tecido maior é só repetir são múltiplos de oito tá então é sempre múltiplos de oito mais quatro ponto alto alto assim que tem que dar no início no fim então múltiplos de oito ó eu tenho que fazer sete quadrinhos vazios e eu já fiz um dois três quatro cinco seis sete ó depois que eu fiz sete quadrinhos vazios eu vou repetir novamente aqueles quatro pontos altos então já tem um né foi daqui onde eu parei aí eu faço mais um dois três quatro e olha ficou assim é um quadrinho fechado quatro pontos altos sete quadrinhos vazios mais quatro pontos altos agora eu vou repetir novamente sete quadrinhos vazios então duas correntinhas um alto duas correntinhas um alto vou dando espaço e fazendo e fazendo e olha só então quatro pontos altos sete quadrinhos vazios quatro pontos altos sete quadrinhos vazios meu final aqui vai ser novamente aqueles quatro pontos altos então já tem um dois três três quatro se o meu tecido aqui fosse maior era só ir repetindo tá só ir repetindo sete quadrinhos quatro quatro pontos altos sete vazios quatro pontos altos até só tem que terminar assim com quatro aqui e o início também é quatro pontos assim mas é só ir repetindo não tem importância da largura do tecido só tem que dar uma tá sempre múltiplos de 8 assim ó quatro pontos altos sete vazios quatro pontos altos sete vazios quatro pontos altos sete vazios só ir repetindo tá chegou aqui eu vou fazer duas correntinhas ó aqui para virar eu vou virar aqui minha lateral vou trabalhar agora aqui nessa lateral então eu vou por um ponto aqui no mesmo lugar o meu primeiro ponto e vou fazer mais três seguintes e vou continuar repetindo essa carreira carreira ó quando eu completar aqui meus quatro pontos altos ele fica na ponta um lequinho assim ó quatro aqui duas correntinhas mais quatro poderia fazer até três dependendo do ponto ou da linha se for um pouco mais fina ou ponto muito apertado tá pode fazer mais correntinhas aqui então agora eu sigo com meus sete quadrinhos vazios eu vou fazendo duas correntinhas um ponto alto duas correntinhas um ponto alto até completar os sete novamente e eu repeti os quatro pontos altos esse barulho é minha linha para ela não ficar rolando eu coloquei dentro de uma caixinha aqui tá por isso que faz esse barulho então vou fazendo até completar os sete quadrinhos vazios já tem um dois três quatro cinco seis sete toda vez que eu completar sete quadrinhos vazios eu já conto com esse ponto aqui e faço mais três todos um assim ó um lado a lado ó vou repetir novamente sete quadrinhos vazios sete quadrinhos vazios quatro pontos altos sete quadrinhos vazios sete pontos altos vou dar toda a volta assim nas quatro pontas eu tenho que fazer isso aqui eu vou dar uma adiantada aqui nessa lateral ó que é bem comprida eu vou dar uma adiantada eu vou dar uma adiantada e depois eu volto quando tiver chegando lá na outra ponta para mostrar para vocês então é só ir repetindo sete quadrinhos vazios quatro pontos altos aqui ó um dois três quatro cinco seis sete aí eu faço então agora meus quatro pontos altos eu completei os quatro vou repetir novamente sete quadrinhos vazios até o final da carreira até lá outra ponta onde eu vou repetir isso aqui vou dar uma adiantada e já volto o pessoal já dei toda a volta aqui olha só parei aqui só para explicar uma coisa para vocês eu dei toda a volta fazendo sete quadrinhos vazios quatro ponto alto aqui foi nosso início fácil aqui eu fiz a mesma coisa eu finalizei com quatro fiz as duas correntinhas quem quiser faz três para não ficar repuxando tá quatro pontos altos aqui virei os sete quadrinhos quatro pontos altos dei toda a volta sete quadrinhos aqui ó eu cheguei aqui ó eu cheguei aqui ó eu fiz a correntinha de três para não ficar repuxando né três ou dois vai de vocês aí mais quatro virei novamente sete sete quadrinhos vazio quatro ponto alto sete vazio aqui novamente a mesma coisa fica feito um lequinho aqui aqui dei toda a volta olha aqui cheguei aqui no meu início novamente é bem longo deu uma adiantada que é só repetir essa nossa primeira carreira é só isso tá então eu cheguei aqui eu não vou fechar com aquela correntinha vou explicar porque que eu não vou fechar com a correntinha vou fechar com um ponto alto aqui seria aquela correntinha que a gente faz aqui né então aqui eu cheguei aqui eu não vou fechar porque eu preciso que a minha linha fique aqui então daqui mesmo eu vou fazer um ponto alto aqui ó na minha altura aqui como se fosse prender a correntinha que eu vou fazer um ponto alto ele vai ficar deitado aqui ó porque eu preciso da minha linha aqui tá então a partir daqui eu vou novamente subir três correntinhas vou fazer aqui dentro meus quatro pontos altos novamente ó é um lequinho na verdade né só que de quatro pontos ó quatro pontos altos duas correntinhas duas correntinhas ou três se você quiser fazer com três e vou fazer novamente aqui dentro ó o ponto alto a gente já nem vê mais né como se tivesse fechado com a correntinha eu vou fazer novamente né eu vou fazer novamente meus quatro pontos altos aqui dentro é um leque sempre na quatro nas quatro pontas vai ser esse leque só que de oito pontos faz quatro a correntinha do meio mais quatro pontos altos agora esse é o início da nossa segunda carreira do bico agora vou fazer é uma duas três quatro cinco correntinhas cinco eu vou fazer cinco correntinhas e vou fazer aqui e meus quatro pontos altos eu posso por até aqui ó nesse primeiro ponto aqui e eu ponho aqui ó aqui a minha correntinha com cinco cinco pontos altos eu vou fazer meus dois pontos aqui dentro dois aqui e um aqui em cima tá mas vai ficar feio mas vocês vão entender porque que tem que ficar assim tá vocês vão ver que o ponto vai precisar é a correntinha de cinco então fiz o lequinho da ponta agora quatro pontos altos duas correntinha mais quatro cinco correntinhas um ponto alto em cima aqui desse último ó aqui dois dentro um em cima agora eu vou seguir fazendo meus quadrinhos vazios então vai ser um quadrinho vazio sempre com duas correntinhas três 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 não né gente terceira agora ó um dois três quadrinhos vazio quatro quatro cinco cinco quadrinhos vazio agora era sete agora é cinco fiz isso aqui preenchi cinco vazio vou preencher esse aqui então dois dentro e um aqui em cima e novamente eu vou fazer aquela correntinha de cinco um dois três quatro cinco lacei vou fazer vou preencher esse quadrinho aqui ó depois mas o meu primeiro ponto é aqui em cima então eu faço um ponto alto dois dentro e um em cima assim quadrinho cheio cinco correntinhas outro quadrinho cheio essas correntinhas vai ficar assim ó fica feio mas depois vocês vão entendendo o ponto ele vai prendendo a correntinha vou seguir novamente com meus cinco quadrinhos vazios então vamos lá um dois duas correntinhas né duas correntinhas um alto duas correntinhas um alto ponto em cima de ponto tá então segue assim três quatro cinco cinco quadrinhos vazios vou preencher esse aqui o próximo então eu ponho dois dentro e um aqui em cima e novamente e novamente minha correntinha de cinco um dois três quatro cinco correntinhas vou fazer meu lequinho aqui dentro aqueles quatro eu posso fazer aqui ó pegando nesse primeiro ponto aqui se quiser tá se não já faço quatro lá dentro ó um um dois dois três quatro só que nessa ponta aqui que o a correntinha vai continuar de dois tá nesse lequinho aqui então eu ponho novamente aqui dentro um um dois dois três quatro eu vou fazer aqui em cima desse primeiro aqui ó então eu fiz meu lequinho aquele do canto então ó lequinho cinco correntinha um quadrinho cheio cinco vazio um cheio cinco correntinha um cheio cinco correntinhas e o meu lequinho aqui dentro na nas quatro pontas eu tenho que fazer isso novamente aqui cinco correntinhas um dois três quatro cinco fiz as cinco correntinhas vou laçar fazer meu primeiro ponto aqui em cima desse último da carreira anterior aqui ó e vou preencher novamente esse próximo dois dentro e um em cima assim as quatro pontos tem que ficar assim agora com as cinco assim ó folgada mesmo novamente um dois um vazio duas correntinhas mais um vazio ó dois tem que completar os cinco quadrinhos vazio três quatro quatro cinco quadrinhos vazio vou preencher o próximo dois dentro sempre com dois dentro e um em cima de cada lado preenchi o quadrinhos cinco correntinhas dois e novamente meu primeiro ponto aqui e vou encher o próximo quadrinhos então dois dentro dois e não esquecer de fazer essas cinco correntinhas agora correntinha de dois e vou seguir novamente com mais cinco quadrinhos vazio as duas correntinhas um alto duas correntinhas um alto até completar cinco quadrinhos vazio e vou preencher e vou preencher eu próximo dois dentro e agora cinco correntinha uma duas três quatro cinco vou preencher novamente já prendo aqui nesse próximo um alto quatro dois dentro dois dentro dois e vou dar toda a volta assim ó eu vou mostrar desde o início as quatro pontas tem que ter esse lequinho aqui dentro cinco correntinhas um cheio cinco vazio um cheio aqui em cima vai ficar cinco correntinhas o próximo é cheio cinco cinco vazio um cheio cinco correntinha aqui como já é a ponta então meu lequinho cinco correntinha novamente quatro pontos altos aqui um quadrinho cheio cinco vazio um cheio cinco correntinha um cheio cinco vazio um cheio cinco correntinha um cheio aí é só ir repetindo agora cinco quadrinhos vazio um cheio cinco correntinha um cheio vou dar uma adiantada ó vou preencher agora o meu vou dar uma adiantada ó vou preencher agora o meu vou dar uma adiantada toda a volta essa segunda carreira só ir repetindo tudo isso ó e esse é cheio cinco correntinhas dois e esse é cheio e aí sempre preenchendo com dois dentro ó depois que eu fiz isso eu vou repetir cinco vazio cinco vazio um cheio cinco correntinha um cheio cinco vazio um cheio cinco correntinha um cheio vou dar toda a volta não esquecendo de fazer isso aqui nas quatro pontos só finalizei a segunda carreira do nosso boquinha olha de toda a volta com dois quadrinhos cheio aqui cinco correntinha aqui cinco quadrinhos vazio aprendi aqui no meu início com baixíssimo vamos para terceira carreira aqui ó aprendeu com baixíssimo vou caminhar aqui com ponto baixíssimo até o meu aqui ó um dois até o terceiro aqui é ponto alto do meu lequinho né até esse último aqui ó só baixíssimo assim vou subir três correntinhas novamente e vou começar o meu lequinho novamente então vou colocar aqui dentro mais três pontos altos duas correntinhas mais três pontos altos aqui dentro e um ponto alto em cima desse primeiro aqui do outro lado tô sempre prendendo esse aqui ó esse aqui e esse aqui quando eu venho fazendo o meu lequinho aqui lequinho dentro de lequinho aqui nas pontas né cada ponto aqui agora vou fazer novamente uma só voltando aqui fiz o lequinho aqui né do meu início eu vou fazer cinco correntinhas novamente e vou prender aqui no meio daquelas cinco com um ponto baixo cinco correntinhas novamente vou pular esse aqui vou vir aqui ó e vou preencher o próximo quadrinho assim ó esse aqui eu preencho sempre com dois dentro e em cima assim vou seguir agora fazendo meus três quadrinhos vazios então duas correntinhas um ponto alto duas correntinhas um ponto alto e aí completei meus três quadrinhos vazios olha meu início esse aqui agora eu vou preencher então dois dentro dois dentro e um em cima ficou assim novamente chegou aquela aquela vez das cinco correntinhas então faço cinco novamente vou prender aqui no meio com baixo cinco correntinhas novamente eu pulo aqui esse primeiro quadrinho aqui vou fazer só no último ponto dele aqui ó um ponto alto onde eu preencho o seguinte dois pontos altos dentro e um aqui em cima essa é a nossa terceira carreira olha dá a impressão que ele vai ficar meio rodado meio aberto mas não fica conforme a gente for fazendo esse trabalhado aqui ele vai chegando no lugar os pontos então novamente três quadrinhos vazios sempre duas correntinhas para fazer o quadrinho vazio um ponto alto duas correntinhas um ponto alto fiz três quadrinhos vazio o meu próximo é cheio então eu faço um quadrinho cheio está escapando está escapando aqui cinco correntinhas prendo no meio daquelas cinco com um baixo cinco correntinhas novamente e vou pular aqui ó eu pulo esse aqui do meu lequinho que já é aqui no alto ponto eu vou prender nesse último dele aqui ó dos quatro pontos eu prendo aqui e ponho três aqui dentro já coloquei um dois três fiz meu meio lequinho duas correntinhas mais três aqui dentro um dois três três meu quarto ponto em cima desse primeiro aqui ó então terminei o meu lequinho olha a gente vai trabalhar essa carreira toda assim vou virar meu trabalho essa parte aqui eu já fiz eu só vou continuar repetindo aqui é cinco correntinhas eu já sei que eu tenho que fazer mais cinco prender no meio com baixo um dois três quatro cinco novamente pulo tudo aqui venho nesse último aqui e vou preencher o próximo quadrinho então dois dentro ou em cima depois que eu fiz isso aqui novamente meus três quadrinhos vazios dois dois três dois chegou os três eu já sei que eu tenho que preencher o próximo fazer cinco correntinha prender no meio cinco correntinha de novo preencher esse próximo então essa carreira é só isso aqui repetindo e vocês vão percebendo que os quadrinhos aqui no meio ele vai diminuindo até restar só um então eu vou preencher esse aqui vou dar uma adiantada e volto com a nossa quarta carreira toda vez que eu preencher aqui eu faço cinco correntinhas dois prendo no meio daquelas cinco um baixo cinco correntinhas novamente vou preencher pulo esse aqui venho aqui no último e vou preencher o próximo preencheu três quadrinhos vazios novamente e é só ir repetindo preencher aqui três quadrinhos vazio preenche essa aqui cinco correntinha prendo no meio cinco correntinha preenche essa aqui três vazio esse achei toda a volta assim finalizei a terceira carreira já aprendi aqui olha dei toda a volta daquela forma um quadrinho cheio cinco correntinha um ponto baixo cinco correntinha um ponto baixo três vazio foi repetindo a mesma coisa não esquecer de fazer sempre um lequinho nos quatro cantos agora a gente vai para nossa quarta carreira vou novamente caminhar com ponto baixíssimo aqui ó até o meu primeiro último ponto aqui do lequinho eu tô fazendo sempre esse aqui preso olha cheguei aqui eu vou subir novamente três correntinhas fazer meus três pontos aqui dentro vai ser meu leque duas correntinhas mais três aqui dentro e um aqui em cima do primeiro ponto olha então lequinho dentro de lequinho esse nos quatro cantos novamente cinco correntinhas e aqui onde era um ponto baixo vou fazer um aqui antes e um depois vai ser dois assim ó vai ficar dois pontos baixos um antes e um depois cinco correntinhas novamente e vou fazer o meu meu quadrinho cheio aqui depois desse aqui então eu prendo aqui nesse último olha já vai começar a repuxar que ele vai começar acertando a carreira vou preencher esse aqui com dois dentro e um em cima e agora vai ser um quadrinho vazio assim um vazio esse aqui é cheio cinco correntinhas novamente e vem aqui ó posso prender até na correntinha ou fora dela aqui ó um aqui e o outro depois o ponto baixo cinco correntinha cinco correntinhas novamente e vou preencher o próximo sempre prendendo aqui nesse último e preenchendo o quadrinho vou deixar minha linha aqui um quadrinho vazio agora vai diminuindo vocês vão ver que agora só tem um quadrinho olha preenche isso aqui novamente sempre que eu preencher vou fazer minhas cinco correntinhas e vou vir aqui e fazer meu ponto baixo desse lado e um do outro lado uma duas três quatro cinco novamente aqui no meu lequinho da ponta lequinho dentro de lequinho então três aqui dentro duas correntinhas deixa eu arrumar aqui ó não tá ficando vou virar aqui e já vou finalizar meu leque mais três aqui dentro um aqui em cima assim fiz o leque eu vou fazer minhas cinco correntinhas e continuar prendendo um antes e um depois do meu ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas novamente e vou preencher meu próximo quadrinho então essa é a nossa quarta carreira um quadrinho vazio próximo é cheio e as correntinhas permanece de cinco um dois três quatro cinco antes daquele ponto baixo eu prendo um antes e um depois eles vão se arrumando depois conforme for fazendo ele vai juntando um dois três quatro cinco meu quadrinho cheio novamente e assim que tá ficando nossa quarta carreira lequinho dentro de lequinho nas pontas cinco correntinhas dois pontos baixos um antes e um depois dois daquele ponto baixo que a gente tinha feito cinco correntinhas um cheio um vazio um cheio cinco correntinha um ponto baixo um ponto baixo do outro lado cinco correntinha e assim toda a carreira toda a volta só vamos iniciar nossa quinta carreira já fechei a minha quarta carreira aqui olha Então vamos iniciar, já prendi aqui com ponto baixíssimo, vou caminhar novamente até o meio do leque com ponto baixíssimo. Pra dar início a nossa quinta carreira do biquinho. Não é até o meio, né? Eu deixo sempre aqui, ó, tô prendendo esse último aqui desses quatro pontos, meu quarto ponto aqui, e eu tô iniciando por ele, tá? Então, três correntinhas, três aqui dentro. Essa é a quinta carreira. É o lequinho dentro de lequinho, que é aqui na ponta. Duas correntinhas, mais três aqui dentro. E o quarto ponto eu faço em cima desse outro aqui no lequinho. Eu tô prendendo sempre aqui esse primeiro aqui, e esse último aqui, pra ele ficar assim, ó, abertinho. Agora a gente vai fazer novamente cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Naqueles dois pontos baixos que a gente fez, eu vou fazer um antes, novamente, um antes, um em cima, então já são dois, um no meio, três, outro em cima, quatro, e um passando cinco. Então, são cinco pontos baixos, assim, ó. Um antes, um em cima, um no meio, um em cima, um no meio, né? Vai contando, ó, tem que dar cinco pontos baixos. Dá um antes, um em cima, dois, um no meio, três, um em cima, quatro, passando um, cinco. Cinco pontos baixos, três, quatro, cinco correntinhas, novamente, vou pular e vou fechar o meu último quadrinho, que eu vou preenchê-la aqui. Então, eu prendo aqui o primeiro ponto alto, coloco dois dentro, e um em cima aqui, novamente, ó. Fechei aqui, aquela, aquele quadrinho. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, novamente. Se você achar que tá repuxando, você pode aumentar a correntinha, tá? Ó, cinco, vou vir aqui, vou prender aqui antes, um em cima, é aquele cinco ponto baixo, novamente, ó. Um no meio, três, outro em cima. Quatro, e cinco. Viu que tá repuxando, ó, que o meu ponto é folgado? Então, cinco pontos, você pode aumentar aqui a correntinha, fazer de seis, de sete, vai de você, tá? Então, ó, novamente, uma, duas, três, quatro, cinco. Vou pular tudo isso aqui, vem aqui no primeiro, vou fechar o ponto novamente. Fechar o ponto não, fechar o quadrinho aqui, né, gente? Dois dentro, são quatro pontos altos. Um em cima, no primeiro, dois dentro e outro em cima, olha. Vai ficando assim. Novamente, minhas cinco correntinhas, mesma coisa. Essa carreira aqui, ela é bem mais rápida, porque... Ela é só correntinha, ó. Faz cinco correntinhas, cinco pontos baixos. Cinco correntinhas, fecha um quadrinho. Então, ela é bem rápida de fazer, tá? Ó, cinco pontos baixos novamente. Fiz meus cinco pontos baixos. Cinco correntinhas, ou seis, ou sete, vai de vocês, pra não ficar repuxando, tá? Vou fazer novamente o meu lequinho aqui, ó. Sempre nas quatro pontas do caminho. É lequinho dentro de lequinho. Então, são quatro pontos altos, duas correntinhas, mais quatro pontos altos, tá? Assim. Deixa eu só dar um. Hoje, tá difícil gravar aqui, é carro com som, é o vizinho fazendo aqui uma obra, e tá um barulho terrível. Olha. Assim. Então, é só virar agora e fazer em todas, não esquecendo de fazer, sempre lequinho dentro de lequinho nas quatro pontas. E o restante faz as correntinhas. Fez as correntinhas, faz aqui os cinco pontos baixos. Sempre fazendo um antes, um em cima, ó. Dois, três, quatro, cinco. Fez os cinco pontos baixos, faz novamente as correntinhas e vai fechar o nosso último quadrinho ali, ó. Fechou o quadrinho. Preencheu com dois dentro, são quatro pontos altos, mais dois dentro, sempre do quadrinho, preenchendo. Terrível, tem que tá paralisando o vídeo toda hora. Então, ó, preenchi o quadrinho, vou fazer novamente aquelas cinco ou seis correntinhas aqui. Fazer o meu cinco ponto baixo, sempre um antes, um em cima, um no meio, um em cima, um depois. Cinco pontos baixos. Faz as correntinhas novamente. Preencho o quadrinho aqui, ó. Tudo que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui em toda a volta, não esquecendo de fazer os lequinhos na ponta, tá? Então, eu vou dar uma adiantada boa aqui e volto com vocês com a sexta carreira, tá? Pra gente fazer juntos. Então, só seguir cinco, eu tô fazendo seis correntinhas, gente, porque o meu ficou repuxando, tá? Então, faz a correntinha, prendeu, fez cinco pontos baixos aqui, sempre um antes, em cima, um no meio, um em cima, outro depois. Cinco correntinhas de novo. Aí, preencho o último quadrinho, tá? Então, é só seguir da volta, eu vou dar uma adiantada. Enquanto isso, o vizinho vai ver se para aqui com esse barulho. E volto pra gente fazer a sexta carreira, tá? Bem simples, bem rápido, olha só. Só continuar. Finalizei a quinta carreira, agora eu vou iniciar a nossa sexta carreira. Então, eu vou caminhar novamente até o meu último ponto aqui desse meio aqui do lequinho. Aqui. E vou fazer novamente lequinho dentro de lequinho. Três correntinhas, vou pôr três aqui dentro. Duas correntinhas, mais três aqui dentro. Três pontos altos, né? E um aqui em cima. Eu faço o quarto ponto sempre pegando no ponto da carreira de baixo. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Fiz isso aqui, eu vou fazer uma corrente de quatro. Quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro correntinhas. Vou laçar e vou pular aqui, ó. Eu vou começar pegando aqui, tá vendo? Eu pulo esses dois. Ó, do meu lequinho. Eu vou pular esses dois, vou pegar nesse último aqui. E vou fazer um alto. É que escapou. Fiz um alto. Eu vou fazer mais três agora aqui nessa correntinha. Posso fazer pegando a correntinha ou pulando. Vou fazer, na verdade, eu tenho que completar quatro pontos altos. Então, o primeiro eu fiz aqui, os dois aqui. O terceiro eu posso até prender aqui pra ele não ficar escapando, ó. Assim. No centro, né? Nos quatro cantos aqui. Eu vou fazer o lequinho, quatro correntinhas, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Deixa eu puxar a minha mão. Cinco. Agora, eu vou pular o primeiro ponto baixo. Eu vou no segundo. E eu vou fazer aqui em cima três pontos baixos. Então, um, dois, três. Três pontos altos. Apenas em cima daqueles cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas novamente. Vem aqui, eu pulo o primeiro, o segundo. Aqui, tá vendo? Voltando aqui, ó. Correntinha segunda. Eu prendo aqui. Faço um alto. Faço aqui em cima. Mais dois pontos altos aqui dentro. E o meu quarto ponto eu vou fazer aqui em cima. Ó. Naquele quadrinho vazio. Eu faço ele agora um quadrinho antes. Uma, duas, três, quatro correntinhas novamente. Vou no último aqui. Eu vou iniciar meu ponto alto. Tenho que fazer mais os quatro. Esses quatro aqui, eu tenho que fazer aqui. Então, faço um aqui em cima. Dois eu faço aqui laçando a corrente. E mais um aqui eu vou prender na correntinha. Ó. Então, ficou assim. Deixa eu colocar aqui pra ver, ó. Lequinho dentro de lequinho. Quatro correntinhas. Um quadrinho depois. Cinco correntinhas. Três pontos baixos. Cinco correntinhas. Um quadrinho antes. Quatro correntinhas passando por cima daquele quadrinho aqui, ó. Da carreira anterior. Um quadrinho do outro lado. Aí, novamente. Cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro. Cinco correntinhas. Em cima daqueles cinco pontos baixos, eu vou pular o primeiro. Eu vou no seguinte. Eu faço um baixo. Dois. Três. Três pontos baixos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas novamente. Aqui, na, eu contando de lá pra cá, na segunda aqui, eu faço um alto. Vou fazer dois pontos altos aqui, ó. Que é aquele quadrinho cheio. Aqueles quatro pontos altos. E o quarto eu faço aqui pegando no ponto já. Novamente, uma. E minha linha quebrou. Deixa eu prender aqui que eu já volto. Já prendi minha linha aqui novamente, ó. Veio quebrada no meio do novelo. Vou fazer novamente minhas quatro correntinhas, ó. Duas. Três. Quatro. Vem aqui, vou pular essa aqui. No terceiro aqui, eu vou fazer um alto. Dois aqui dentro. E um aqui em cima. Olha só. Sempre que eu for fazer aqui, um cheio aqui, outro aqui, quatro correntinhas. Preenchi aqui e aqui com as minhas quatro correntinhas. Sempre que tiver aqui em cima, essa correntinha aqui é de quatro, ó. Então, eu vou continuar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Em cima desses cinco pontos baixos, pulo o primeiro, vou fazer três. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, ó. Fiz os cinco pontos baixos aqui também. A gente vai prestar atenção agora quando vai trabalhar aqui. Como sempre, eu venho aqui na segunda, antes do final aqui, ó. Vou fazer um alto. Dois aqui dentro. O que eu tenho que fazer aqui é aqueles quatro pontos altos. Aquele quadrinho cheio. Então, eu faço três aqui. Quatro. Assim, ó. Antes do lequinho. Gente, eu tô pausando o vídeo porque tá demais o barulho aqui, ó. Então, eu fiz aqui. Isso aqui é naquelas pontas, tá vendo? A gente vai trabalhar, porque aqui vai nascer um desse aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem aqui nesse último, prendo, faço um alto e faço meu lequinho dentro de lequinho, né? Faço mais três pontos aqui dentro. Duas correntinhas. Continua a obra aqui do lado. Mais três aqui dentro. Eu vou terminar o meu lequinho, ó. Três altos, um aqui em cima. Agora, eu vou repetir isso aqui desse lado. Então, quatro correntinhas. Vem aqui nesse último aqui. Eu já prendo. Faço um alto. E mais dois aqui dentro. E um aqui em cima. A gente tem que prestar atenção. Agora, como tiver nas quatro pontas, tem que fazer isso antes do lequinho. E segue fazendo, ó. Cinco correntinhas. Pula o primeiro ponto baixo, faz os três. Aqui em cima desses cinco. Desculpa, mas parece que tá de vinha. Tá um mau silêncio. Quando eu ligo pra gravar, ele começa. Ó, em cima desses cinco pontos baixos, vai fazer três pontos baixos. Fez os três. Repete novamente. Cinco correntinhas. E vai fazer aqui, ó. Antes desse aqui, eu tenho que fazer um. Então, eu pulo aqui. Faço um preso na corrente. Dois aqui dentro. E um em cima. No primeiro. Quatro correntinhas. Novamente, eu tenho que fazer agora do outro lado. Então, eu prendo aqui nesse último. Assim, ó. E vou fazer mais dois aqui dentro. E um em cima da correntinha. Então, agora é só ir repetindo. Prestar atenção de quando chegar lá na outra ponta, fazer a mesma coisa que eu fiz aqui antes do lequinho. Aqui é a correntinha de cinco. Três pontos baixos, cinco correntinhas. Um quadrinho antes, quatro correntinhas, um quadrinho depois. Novamente. Cinco correntinhas. Três baixos, cinco correntinhas. Um quadrinho antes. Quatro correntinhas, um quadrinho depois. Então, é só repetindo. Esse aqui, a gente vai fazer em toda a volta. E nos quatro cantos, tem que fazer isso. Quando chegar aqui, aí eu volto com vocês pra mostrar novamente que eu tenho que fazer ele aqui antes. Esse quadrinho cheio aqui, eu tenho que fazer ele aqui. E as quatro correntinhas pra finalizar. Então, é só seguir agora. Já dei a volta aqui, ó. Toda a nossa sexta carreira. Olha aqui. Já dei toda a volta no trabalho. Cheguei aqui. Eu tenho que fazer aquele quadrinho cheio que eu estava fazendo aqui, ó. Antes e depois do lequinho. Aqui e aqui. Então, eu já fiz minha correntinha aqui de cinco. Vem aqui e vou começar a fazer os meus quatro pontos altos. Já fiz um. Três. E o outro eu faço aqui, prendendo aqui nesse primeiro. Tenho que fazer agora uma, duas, três, quatro correntinhas. E vou prender aqui na altura desse aqui. Assim. Vou caminhar com ponto baixíssimo até o meio do novo. Até o meio não. Até fazer mais dois pontos baixíssimo nos pontos seguintes. Que eu tenho... Eu tô iniciando o meu lequinho do meio em cima desse aqui. Desse último ponto aqui do lequinho. Então, já fiz aqui. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Lequinho dentro de lequinho novamente. Então, faço os três pontos altos aqui dentro. Duas correntinhas, mais três aqui dentro. Fiz três, faço o meu último, o meu quarto ponto em cima do primeiro aqui. Então, iniciei aqui com lequinho dentro do lequinho. Vou fazer agora, uma, duas, três, quatro. Peraí. Quatro não, gente. Já tô seguindo a carreira, a outra carreira. Peraí, tá? Então, esse aqui eu vou fazer apenas uma correntinha. É uma. E aqui dentro dessas quatro correntinhas, eu vou fazer sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Dentro daquelas quatro correntinhas, eu fiz sete pontos altos. Vou fazer uma correntinha novamente, vou pular esse ponto, esse quadrinho aqui, venho aqui, ó, no último. Vou fazer um alto. E mais três pontos altos seguintes. Então, eu faço dois aqui. Posso fazer os três soltos, ou posso prender o último na corrente, pra ele não ficar saindo. Olha. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas novamente. E no meio daqueles três pontos baixos, eu vou fazer apenas um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas novamente. Vou fazer agora esse quadrinho aqui do outro lado. Então, eu venho aqui antes da última aqui, da última correntinha, eu faço um alto. Mais dois aqui dentro. E um aqui em cima. Olha. Uma correntinha novamente, aqui nessas quatro correntinhas, eu vou fazer os sete pontos altos. Nessa carreira, é assim. Só repetir isso aqui. Ó, três, quatro, cinco, seis, sete. Fiz os sete, uma correntinha, pulo esse aqui, venho aqui nesse último. Eu pulo aqueles três pontos do quadrinho cheio da carreira anterior, ó. Vou fazer um e dois aqui dentro. Tenho que fazer os quatro pontos, né? Então, eu faço dois aqui e um aqui em cima. Eu tô prendendo pra ele não ficar solto, assim. Novamente, cinco correntinhas. Em cima dos três pontos baixos, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui, antes da última corrente, faço um alto. Dois aqui dentro. E um aqui em cima. Aquele quadrinho cheio anterior. Deixa eu mostrar como que tá ficando. Vou lá. Preenchi aqui, já sei que aqui eu tenho que fazer uma correntinha e mais sete pontos altos aqui. Aonde for aquelas quatro correntinhas, eu tenho que fazer sete pontos altos. Quatro, cinco, seis, sete. Fiz sete, uma correntinha. Pulo aqui esses três do meu quadrinho anterior. Venho no último aqui, faço um alto. E mais três pontos altos seguintes. Toda vez que eu fizer aqui, meus quatro, olha. Eu vou fazer as cinco correntinhas novamente. E um baixo apenas em cima daqueles três pontos abaixo da carreira anterior. Olha, tô chegando novamente aqui na outra. Na outra ponta aqui do caminho, ó. É aqui que a gente iniciou. Então, vamos lá. Cinco correntinhas. Tenho que fazer um quadrinho antes. Então, eu venho aqui, vou fazer meus três pontos altos. E um aqui em cima. Um, dois. Não é dois, gente. É uma correntinha, que aqui é aquelas quatro correntinhas. Aqui eu tenho que fazer meus sete pontos altos. Então, é dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Fiz os sete pontos altos. Uma correntinha. Vou trabalhar agora o lequinho dentro de lequinho. Ó. Então, eu faço aqui. O leque eu esqueci. Tem que fazer... Eu tô fazendo o meu primeiro ponto do leque aqui preso. Então, eu ponho mais três aqui dentro. Duas correntinhas, mais três. Um último aqui. Essa ponta aqui, ó. Lequinho dentro de lequinho. Vou fazer uma correntinha de novo e começar a repetir isso aqui. Então, uma correntinha. Aqui é aquelas quatro. Eu vou fazer os sete altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Uma correntinha. Ó. E vou fazer meus quatro aqui. Então, eu vou prender aqui nesse último. E vou fazer mais três aqui. Uma linha. Aqui. Então, agora é só ir seguindo, ó. Cinco correntinhas. Prendo com baixo aqui. Só um. Um, dois, três, quatro, cinco. Meu quadrinho antes, novamente. Um. Dois aqui dentro. E um aqui em cima. Olha. Uma correntinha. Aqui é quatro de novo. Então, vai ser meus sete pontos altos. Vai só seguir agora assim. Sete pontos altos. Uma correntinha. Faz um quadrinho aqui. Cinco correntinhas. Um ponto baixo. Cinco correntinhas. Um quadrinho aqui. Uma correntinha. Sete pontos altos. É só ir repetindo. Do mesmo modo que tá aqui. As pontas tem que trabalhar assim. Finalizei aqui a nossa sétima carreira. Vou fazer uma correntinha. Olha. Repetir aqueles sete pontos altos aqui, ó. De cada lado do lequinho. Uma correntinha. Eu vou prender aqui. Novamente. Vamos caminhar novamente com ponto baixíssimo. Para iniciar a nossa oitava carreira. Baixíssimo. Vem até aqui. Vou subir três correntinhas. Vou fazer novamente lequinho dentro de lequinho. Meus quatro pontos altos. Duas correntinhas. Mais quatro pontos altos. Um. Um. Novamente. Uma correntinha apenas. Agora, em cima desses sete pontos altos, eu vou fazer os sete. Só que cada um com um intervalo de uma correntinha. Então, vai ser um alto, uma correntinha, um alto, uma correntinha. Vai ser os sete pontos, só que todos com uma correntinha de separação. Então, só. Essa é a nossa oitava carreira. Olha. Já fiz cinco. Uma correntinha. Uma correntinha. Seis. Sete. Assim. Uma correntinha novamente. Vou pular esses três aqui do quadrinho. Vou fazer o último aqui. Com uma correntinha só. Vou fazer um quadrinho aqui dentro. Então, eu faço mais três pontos altos. Gosto de prender sempre o último na correntinha. Assim. Agora, eu vou fazer apenas uma correntinha. Aqui. Uma correntinha e passo já pro outro lado. Aqui, ó. Na minha segunda correntinha antes do final aqui. Uma antes do fim. Eu vou fazer novamente meu quadrinho. Então, eu vou fazer... Puxar minha linha aqui. Já fiz um. Dois. Três. Meu quarto ponto eu faço aqui em cima. Quatro. Olha. Tá fechando aqui. O nosso... Módulo aqui onde eram os pontos baixos. Agora, fechou, né? Ficou uma correntinha só de separação. Tá quase fechando. Uma correntinha novamente. Em cima dos sete pontos altos. Vai ser... Um ponto alto. Uma correntinha. Um alto. Uma correntinha. Só continuar. Assim. Então, já está perto de finalizar o nosso biquinho. Agora, tá mais fácil. Nossa oitava carreira. Olha. Chegou aqui. Fiz os sete com um ponto... Uma correntinha de intervalo entre eles. Eu venho aqui, faço uma correntinha, pulo novamente e vou fazer um quadrinho aqui, ó. Eu tenho que estar fechando isso aqui, né? Então, eu faço um... Dois... Três aqui dentro, na correntinha. Vou arrumar minha linha aqui. Assim. Uma correntinha apenas pra separar aqui. E faço um outro agora do outro lado daqui. Olha. Um. Ponho mais dois aqui dentro. Uma correntinha novamente, aqueles nove, novamente, sete pontos altos com uma correntinha de separação. Minha linha tá enroscando aqui no meu pé. E a gente vai trabalhar, assim, a sétima carreira. Olha. Vou dar uma adiantada. Quando chegar aqui, novamente, pra fazer esse cantinho completo. Que aqui a gente já começa pela metade. Eu volto com vocês. Eu vou repetir aqui, sete pontos altos com uma correntinha entre eles, que é esse aqui. Depois, eu faço uma correntinha, um quadrinho aqui. Uma correntinha, um quadrinho aqui. Uma correntinha, novamente, os sete. Vou dar uma adiantada e já volto quando estiver chegando aqui. Olha, gente. Fiz todas as... Trabalha em cima daqueles sete pontos. Sempre com sete pontos, mas com uma correntinha de intervalo. Um quadrinho cheio de cada lado aqui desse módulo que a gente tá fechando. Uma correntinha sempre. Um aqui, um aqui, um aqui. A correntinha é sempre de um. Aqui também é uma correntinha. E eu vou repetir aqui, ó. Vem no canto aqui. Eu fiz meus sete pontos altos com uma correntinha. Fiz mais uma correntinha. Vou mostrar como que a gente faz esse cantinho. Não vai mudar nada. Lequinho dentro de lequinho. Ó. Fiz o lequinho três, quatro. Duas correntinhas, mais quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Fiz o lequinho. Uma correntinha e vou repetir de novo. Sete pontos em cima dos sete pontos. Sempre com uma correntinha de intervalo. E sigo trabalhando. Os quatro cantos. Continua o lequinho dentro de lequinho. Aqui vai ser sete pontos só que com uma correntinha de intervalo entre eles. Aqui, ó. E quando chegar aqui, novamente, um quadrinho fechado. Quatro pontos aqui, quatro aqui. Uma correntinha de um pra o outro. Igual foi aqui. Tá? Eu vou dar uma adiantada. Porque ligar o som novamente aqui, tá um barulho. Eu vou terminar a carreira. A gente volta pra fazer. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A nona carreira. Pessoal, finalizei a nossa carreira de número... Número... Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. De número oito. Vou iniciar a nossa carreira de número nove. Então, eu vou fazer ponto baixíssimo até o meio do meu leque. Falta pouco pra acabar esse biquinho, tá? Elas são apenas dez carreiras. Então, essa é de número nove. Caminha até aqui, ó. Um ponto baixíssimo. Vou subir novamente minhas três correntinhas. Lequinho dentro de lequinho. Né? Que aqui é as quatro... Uma das quatro pontas. Então, faço três aqui dentro. Um já tá aqui em cima. Duas correntinhas, mais três aqui dentro. Três. Um aqui em cima. Fiz o meu lequinho aqui, ó. Vou fazer novamente uma correntinha apenas. Vou trabalhar em cima desses pontos aqui, ó. Que a gente tava fazendo na carreira anterior. Um alto, uma correntinha. Um alto, uma correntinha. Vou trabalhar ponto em cima de ponto. Assim. Novamente, com uma correntinha apenas. Pra ele ficar mais abertinho, a gente não vai aumentar, tá? Quem tiver usando uma linha mais fina, faz... Aumenta a correntinha, faz duas correntinhas, um alto. Mas eu não vou aumentar. Vou fazer apenas de uma correntinha. Se eu ver que tá repuxando, eu desmancho e aumento. Mas, por enquanto, eu quero ele bem abertinho. Vou continuar com uma correntinha, um alto. Ponto alto em cima de ponto alto. Assim. Uma correntinha. Aqui. Assim. Agora, eu vou fechar, a gente vai fechar esse módulo aqui, ó. Então, vou fazer aqui em cima. Eu vou fazer duas correntinhas. E vou vir trabalhar aqui, ó. Em cima desse último ponto aqui. Faço meu primeiro. Coloco dois aqui dentro. Dois pontos altos. E mais um aqui em cima. Assim. Fechei. Aqui eu fiz um, porque o leque, ele abre tanto pra um lado, como pro outro, tá? Mas, se ficar repuxando, vocês colocam duas correntinhas pra vocês. Vou seguir duas correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. Uma correntinha. Um alto. Uma correntinha. Um alto. Assim, ó. Vai abrindo esse lequinho aqui. Uma correntinha. Um alto. Uma correntinha. E um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Fica aqueles mesmos sete pontos. Assim. Duas correntinhas. Vou novamente fechar aqui. Então, essa carreira agora já é bem fácil, bem simples. Carreira de número nove. Ó. Vou abrir aqui, ó. Duas correntinhas. Um alto. Uma correntinha. Um alto. Uma correntinha. Sete vezes aqui. Aqui, duas correntinhas. Quatro pontos altos aqui. Fechando. Essa... Esse módulo aqui, ó. E vou seguindo. Duas correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. Um alto. Em cima do alto. Uma correntinha. Em cima do outro alto. São os sete, né? Assim. Assim. Completei os sete. Duas correntinhas. Vou fechar novamente aqui. Então, eu venho aqui em cima desse último ponto aqui. Contando daqui pra cá, ele é o quarto ponto. Mais dois aqui. Mais um aqui em cima, do outro lado. Olha. Duas correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. Uma correntinha. Um alto. Uma correntinha. Um alto. Vou fazer até completar aqui. Nossa virada aqui nesse lequinho. Pra dar uma adiantada. E a gente volta só com a última carreira. Tá? Olha. Faço minha correntinha. E venho aqui, ó. Um alto. Três aqui dentro. Que eu vou fazer aquele lequinho dentro do lequinho. Porque eu já tô aqui, ó. Na outra ponta do canto do caminho. Então, dois. Três aqui dentro. Um aqui. Fiz os quatro. Duas correntinhas. Novamente. Mais três aqui dentro. E uma aqui em cima. Completei os quatro. Fiz o meu lequinho aqui. No canto do trabalho. Uma correntinha. Eu tô fazendo apenas um aqui. Quando passa do lequinho. Pro lado. Pra ele não ficar franzindo. Ficar o canto bem. Retinho, ó. Então, uma correntinha. Um. E sigo agora. Trabalhando igual eu tava aqui no início. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Até completar os sete. Completou os sete. Duas correntinhas agora. E os quatro pontos altos aqui fechando o nosso módulo. Assim. Agora, é só seguir. Dois. Duas correntinhas. Um ponto alto. Em cima de cada ponto alto. Com uma correntinha separando. Duas correntinhas. Quatro pontos altos. Duas correntinhas. Ponto alto. Em cima de ponto alto. Com uma correntinha. E assim, a gente vai dar toda a volta. O canto tem que ficar assim. Os quatro cantos. Vou dar uma adiantada. E a gente volta com a última carreira. Finalizei a nossa carreira de número nove. Já prendi aqui. Olha só como que ficou. Agora, a gente vai fazer a carreira de número dez. E a última. Então, prendi aqui no meu início. Vou caminhar novamente até o meio do leque. Aqui. A partir daqui, eu vou subir três correntinhas. Peraí, né? Eu tô parando aqui nesse último aqui. Peraí. Três correntinhas. Vou fazer meu meio lequinho. São aqueles três pontos aqui dentro. Minha correntinha já vale como um ponto. Aqui, eu vou fazer três correntinhas e um picô. Então, a gente vai trabalhar assim. Um picô. Termino o meu leque. Três pontos altos aqui dentro. E um aqui em cima. Assim. Ficou assim, ó. Agora, eu vou caminhar aqui. Iniciar a minha volta. Então, eu vou fazer uma, duas correntinhas. Vou fazer o ponto alto aqui em cima do ponto alto. E um picô. Então, eu faço três correntinhas. Prendo aqui, montando o meu picô. Assim. Ó. Um ponto alto, um picô. Ponto alto em cima de ponto alto. Novamente, um picô. Um, dois, três correntinhas. Volto aqui. Prendo. Faço o meu picô. Faço um ponto alto em seguida. Então, aqui onde era um ponto alto, uma correntinha. Agora, um ponto alto, um picô. Essa é a nossa última carreira. Olha. Deixa eu puxar a minha linha aqui. Vou trabalhar toda essa última volta. Volta de número dez. Assim. Um ponto alto, um picô. Um ponto alto, um picô. Aqui é onde abriu esse lequinho aqui. Esse leque aqui. Ó. Quando eu fizer aqui o meu sete pontos altos com picô. Sete. Olha. Aí, agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Três. Eu vou vir aqui no meio desses quatro pontos, eu vou prender com baixo. Assim. Prendi com baixo, eu vou fazer novamente uma, duas, três correntinhas. E inicio novamente o meu ponto alto com picô. Se ficar repuxando, vocês aumentam, faz essa correntinha de quatro, tá? Mas, pra mim, tá dando com três. Então, vou fazer novamente aqueles sete pontos altos com picô. Um, dois, três, quatro, né? Sempre que fizer um ponto alto, faz um picô. Um picô com três correntinhas. Volta no pezinho aqui, prende, faz um baixo. Assim que forma o picô. Completei meus sete pontos altos com picô. Olha só. Vou fazer novamente minhas três correntinhas e prender aqui no meio. Um, dois, três, novamente, ponto alto com picô. Então, em cada lequinho desse aqui, vai ser trabalhado dessa forma. Esses leques aqui que abriram, assim. Um ponto alto com picô. Assim. Três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas e começa de novo o ponto alto com picô. Aqui vai ser, por exemplo, um ponto baixo. Ó. Vou fazer em todos esses lequinhos, eu vou fazer um ponto alto com picô. Aqui no meio, três correntinhas, um baixo, três correntinhas e começa. Vem aqui, terminei os sete pontos altos com picô. Vou fazer duas correntinhas, lequinho dentro de lequinho. Só que esse aqui, com picô no meio. Vou dar toda a volta, prendeu aqui, acabou o nosso biquinho. Sem complicação, rápido, fácil, econômico. E fica muito bonito. Espero que vocês todos tenham entendido, tenham gostado. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. E o nosso biquinho. Agora, é só finalizar toda a carreira e tá pronto. O nosso caminho de mesa. Com tecido, bico largo. Esse bico aqui, dá pra fazer em qualquer tipo de tecido, menor ou maior. Dá pra fazer em caminha de mesa, mais largo. Fica muito bonito. Então, eu vou finalizar o meu biquinho agora. E é isso aí, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Olha, é só trabalhar assim. Aqui é o lequinho, continua com picô. O restante é só ponto alto com picô. Três correntinhas, um baixo. Tá bom? Até a próxima, gente. E aí, gente. Tchau. Tá bom? Tá bom? Obrigado.